Fala galera, uma boa tarde pra vocês, tá começando o Alvivaço, o programa Hora do Esporte aqui na tela da TV Câmara de São José dos Campos. Estamos chegando nesta sexta-feira, sextou hein galera, até as três da tarde, trazendo as principais informações do esporte aqui da nossa cidade. Aqui comigo ele, jornalista, repórter esportivo, o funguento, Bruno Castilho. Tudo bem Bruno, boa tarde. Boa tarde Vieira, boa tarde a você aí de casa. Como sempre é um prazer inenarrável estar em mais um Hora do Esporte com um fiozinho de voz, mas vamos seguir em frente nesta sexta-feira. Aquela voz, tá no fio mesmo, tá? Vamos cuidar de você Bruno, no programa de hoje, tá certo? E aqui com a gente também o nosso intérprete de Libras, o nosso querido Luiz Fernando, papai do Lorenzo. Lourenzo que é o nosso mascotinho, o mascotinho do Hora do Esporte. Luizão, aquele nosso toquinho sempre, toda segunda, quarta e sexta. Luizão desfocou a equipe na última quarta-feira, teve piriri, mas está de volta o nosso querido Luizão, tá certo? Luizão que sempre leva informação para a comunidade surda que acompanha o nosso Hora do Esporte. Olha só, a gente começa falando do São José Esporte Clube. Técnico Sérgio Guedes chegou, foi apresentado, recebeu a imprensa em uma coletiva para os jornalistas. E o nosso repórter, o Paulo Ricardo, vai contar todos os detalhes para você aqui no Hora do Esporte. Coloca o Paulo aqui, cadê o Paulo? Lá no estádio Martins Pereira. Olha o Paulo aí, vai solta Paulo, vai Paulo, fala Paulo, boa tarde Paulito. Olá Vieira, Bruno Caxilho, todos os amigos que acompanham o Hora do Esporte. Exatamente, Sérgio Guedes foi apresentado na quarta-feira, onde inicialmente ele teve uma conversa no vestiário com os jogadores para conhecer o elenco joseense. Logo após, o treinador subiu para falar com a imprensa. Sérgio atendeu todos muito bem nesta coletiva de imprensa que foi concedida. A conversa durou por quase uma hora e durante este bate-papo, Sérgio Guedes respondeu todos os questionamentos que foram apresentados para ele. Por isso, separamos alguns dos trechos mais importantes dessa conversa. Inicialmente, ele começou a coletiva respondendo sobre a mudança de comportamento do time, que na visão do treinador precisa mudar. Eu acho que o jogo, a consistência, a eficiência, a efetividade, se faz necessário para tudo isso acontecer. Mas se não houver uma preparação para isso, se não houver uma mudança de comportamento, de trabalho, a gente vai ficar discursando sempre. E para o treinador da Águia, a mudança de Ares, com um novo comando técnico, pode ajudar os jogadores para trazer bons resultados. Mas que haja uma resposta imediata, que se impacte com a presença do novo profissional na área, que se traduz em bom resultado. Veio o bom resultado, precisamos fazer essa coisa ser permanente, durar mais. Mas isso é hábito, isso é treino, isso é mudança de comportamento, o hábito que recentemente aqui houve, né? E que deixou de acontecer por alguma razão, e não me compete nesse momento, principalmente por estar chegando, de achar alguma coisa. Não tem que achar, tem que mostrar o caminho e trabalhar para que coisas boas possam acontecer. Para o jogo de amanhã, contra o Santo André, no Martins Pereira, Sérgio disse que somente a vitória interessa para o São José. Então é um time que sabe qual é o caminho, e conhece bem a forma com que a expectativa aqui é criada. Então é um momento muito propício para que a gente ache toda a comunhão de sentimentos, de ações, para que a gente consiga fazer um bom jogo e vencer o jogo, porque é o que mais se quer agora. Por mais que você queira jogar bem, fazer um monte de coisa, a expectativa é de você poder vencer. Sérgio Guedes também falou sobre o esquema tático, e prometeu um time mais ofensivo. Embora tenha jogado no gol, e não é comum isso, porque a gente tem muito jogador que trabalha atrás, que se preocupa muito mais em defender, eu acho que você tendo o controle, tendo a posse de bola, e dificultando para o adversário, é a melhor maneira de você fazer boas coisas acontecerem. Eu sou um pouco contrário àquilo que muita gente acha, tem hoje esquemas defensivos, robustos, atrás, eu não curto isso. Para finalizar, Sérgio também falou sobre o seu estado de saúde. Há um mês atrás, o treinador sofreu um infarto, mas garante estar 100% clinicamente. Mas se você me pergunta, Sérgio, se você não estresse, estresse, se vai acontecer de novo, não, dessa forma, eu acho que não. Mas quando você está mobilizado, quando você faz as coisas boas acontecerem, você é feliz nisso, eu acho que faz bem. Então, essa leitura que eu tenho, esse sentimento que foge um pouquinho na parte clínica, mas tudo que foi feito a partir do momento que houve o contato do São José, é a primeira preocupação que eu tive, até porque eu cheguei um dia depois, era que os médicos avaliassem tudo e me colocassem numa condição de oferecer o meu melhor e poder ser do jeito que eu sou. Então é isso, a gente conseguiu acompanhar os principais trechos da coletiva do treinador Sérgio Guedes. Sérgio, que já comandou dois treinos à frente do time da Águia do Vale, de acordo com a assessoria do time, esses treinos foram realizados em campo reduzido e o foco das atividades é conseguir melhorar a posse de bola do time e principalmente a pressão na saída de jogo do time adversário. E para essa partida, a diretoria do São José está fazendo uma promoção com a meia entrada solidária. O objetivo do clube, em parceria com o Fundo Social de Solidariedade, é conseguir arrecadar doações para as vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul. E como que vai funcionar? A diretoria vai disponibilizar ingressos para as arquibancadas nos setores 3 e 4 por R$ 15,00 e a R$ 30,00 nas cadeiras para o setor 2. Mas atenção, para fazer valer a meia entrada solidária, o torcedor precisa entregar no dia do jogo itens de higiene pessoal, como creme dental, sabonete, shampoo ou produtos de limpeza, como pano de chão, detergente, água sanitária ou então produtos básicos do dia a dia, como água potável, roupa de cama e banho e ração para pets. Então, iniciativa muito bacana da diretoria, uma forma do torcedor joseense fazer o bem e, claro, também lotar o Martins Pereira. Um forte abraço, Vera! Obrigado pelas informações e não tem como ver as imagens do Sérgio Guedes, feliz ali. Ele parece o Oswaldo Montenegro, né? Eu amava como amava, um beijo e a flor. Né, meu caro Bruno? Mas eu gostei da imagem do Sérgio, né? Ele tá, parece que com vontade, é um cara agregador, um cara de grupo, um cara que sabe conversar. Não é à toa que ele fez aquela portuguesa santista com três meses de salário atrasado, toda dificuldade que é jogar uma Série A2, levou o time para a semifinal e só perdeu nos pênaltis para o Norusco. É, eu acho que muito desse problema cardíaco que ele teve é muito desse estresse também, né? Porque são três meses tentando convencer os caras, ah, tipo, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Negociando com a diretoria lá, provavelmente. Negociando com a diretoria, exatamente. Então, assim, de um lado ele tinha a conversa com a diretoria, muito provavelmente, para tentar remediar esse problema de salário atrasado. Do outro, ele tinha que fazer o time jogar de alguma maneira. E ele foi além, né? E aí, quando acabou sendo eliminado, ainda mais nos pênaltis, em casa, acho que a emoção foi muito grande e acabou extrapolando e acabou que ele teve esse problema cardíaco. Mas acho que já é passado, ele, enfim, tem acompanhamento médico. Então, acho que o Sérgio Guedes está bem aí, está com um coração novo para encarar um novo desafio, que é o São José, que também não vai ser fácil, né? Já que o São José empatou em casa no primeiro jogo, perdeu o segundo. Então, ainda não venceu na Série D, tem que se recuperar e tem dois jogos em casa para isso. Dos nomes que foram cogitados, né? Tinha o Sérgio Guedes, tinha o Sérgio Soares, tinha outros nomes também rodando. Acredito que o nome do Sérgio tenha sido quase que uma unanimidade aqui em São José para que viesse dirigir aqui a Águia do Vale. Tanto é que nos últimos quatro jogos entre São José e Portuguesa Santista, a Portuguesa Santista do Sérgio Guedes levou vantagem em cima do São José. O que você pensa e entende dessa contratação do Sérgio para o São José, Bruno? É muito em conta também, além desses encontros São José e Portuguesa Santista, também tem muito da memória do torcedor joseense, de quando ele vestiu a camisa no São José, já há quase 30 anos. Então, muitos torcedores que acompanharam aquela época, 97, continuam torcendo para o São José. Então, muitos ainda lembram do Sérgio Guedes como goleiro do São José. E agora gostariam de ver o Sérgio Guedes de volta com a camisa do São José, que acontece agora. Então, muito por isso também, dessa gana do torcedor do São José, para ver o Sérgio Guedes de volta. E a esperança de que ele faça trabalhos como o Sérgio Guedes fez na Portuguesa Santista, apesar de não ter conseguido acesso, mas conseguiu o título da Copa Paulista no ano passado, justamente contra o São José. Então, sabe e está acompanhando esse trabalho do Sérgio Guedes na Portuguesa Santista. Então, sabe que o Sérgio Guedes pode fazer um trabalho mais ou menos igual no São José. Agora, em relação ao time do São José, que vai enfrentar o Santo André amanhã, se acredita em mudanças radicais no elenco do São José, no time que começa jogando? Você acredita que ele vai manter aquela estrutura deixada pelo Ricardo Costa, já com algum dedo dele em relação a uma mudança ou outra pontual? Como é que você imagina? A gente não tem informações, não teve treino aberto a imprensa para que a gente pudesse acompanhar e ter uma linha de raciocínio em relação àquilo que já esboça o Sérgio Guedes. O que você pensa sobre o jogo de amanhã? Ele deve fazer alguma alteração pontual, já que ele não teve muito tempo para trabalhar. Chegou ontem, 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 conversou com os atletas por cima, acho que conversou também com o pessoal da comissão técnica, deve ter assistido os dois jogos primeiros do São José nessa Série D. Então, acho que pelo pouco tempo de trabalho que o Sérgio Guedes teve nessa semana, de chegar e já tem um jogo já no sábado, que deve, se fizer alguma alteração, deve ser uma coisa pontual, uma ou duas mexidas. E aí, com o passar do tempo, acho que já para a próxima semana, ele deve, para o próximo jogo do São José na Série D, ele já deve mexer muito mais no time. E a vitória para o São José amanhã, nem que seja de meio a zero, a vitória vai ser fundamental para o São José. Primeiro, para dar uma tranquilizada, para um time que não vence a dez rodadas, já tira essa estigma aí de um time que não vence na competição, vem de outra competição e entrou numa nova sem vencer, já tem aqui... É natural você ter um ânimo novo, né? Quem estava meio de lado ali com o Ricardo Costa, vai querer mostrar serviço para o Sérgio Guedes, para tentar beliscar uma vaga no time. Quem está jogando sabe que não vai poder encostar o corpinho, porque o professor novo está chegando, está de olho. Então, a partida de amanhã promete e meio a zero é goleada amanhã para o São José. Exatamente. Como você falou, além de não vencer nos dois jogos da Série D, tem esse retrospecto aí de dez jogos sem vencer. Então, é uma coisa que já vem desde o Campeonato Paulista. Então, o São José... Acho que esse é o ponto de chave de virada, né? São dois jogos em casa para poder virar essa chavinha aí e começar a engrenar. Mas é lógico que o torcedor já não pode... Pô, tem que ganhar já de 10 a 0. Você ganha de 1 a 0 e assim... E eu acho que vai demorar um pouquinho nesse primeiro jogo a dar uma engrenada, porque é um trabalho que começa, né? Então, tem que ter um pouquinho de paciência, pelo menos, nesse primeiro jogo. Portanto, o torcedor que vai ao estádio Martins Pereira vai apoiar o São José amanhã. Calma, tranquilidade, de tempo ao tempo. O Sérgio é um cara que conhece, é um cara tranquilo. Por isso, de repente, as coisas não saírem inicialmente como a gente imagina. São José abafando, São José indo para cima, já buscando o gol logo de cara. Calma, vamos apoiar, vamos dar tempo aí ao Sérgio Guedes para poder trabalhar. Afinal de contas, o campeonato está no começo, tem mais 12 jogos ainda para acontecer. Está tudo em aberto ainda, embora o São José está lá embaixo na tabela hoje. Mas, dá para recuperar, então, calma, vamos dar tempo aí para o Sérgio trabalhar. Para a gente fechar esse bloco, vamos dar uma olhadinha aqui nos jogos desse final de semana. Terceira rodada, amanhã, 4 da tarde, Inter de Limeira e Água Santa. 5 da tarde, Pouso Alegre e Patrocinense, o Clássico Mineiro. 18 horas, São José e Santo André. O complemento da rodada é domingo, 19h30, Maringá e Costa Rica. A gente vai trazer todos os detalhes para você desta rodada. E, claro, a partida entre São José e Santo André, segunda-feira, aqui no nosso Hora do Esporte, que faz o primeiro intervalo do dia. Não sai daí, já já voltamos. Muito bem, estamos de volta com o Hora do Esporte. Olha só, no domingo, o time do São José Futebol Feminino entra em campo pela quarta rodada do Brasileiro A2 de Futebol Feminino. As meninas da Águia buscam a sua segunda vitória na competição. E, quem sabe, até entrar no G4 do Grupo A. As adversárias do São José, o louco do São José, é o time do Minas Brasília, do Distrito Federal, que até agora não venceram na competição e vem de duas derrotas consecutivas. A partida, repito, será domingo, 10h da manhã, no estádio Valmir Bezerra, o popular Bezerrão, lá em gama no Distrito Federal, Bruno. É um jogo complicado para o São José, porque é fora de casa e o Minas tem um ponto só na competição. Se vencer o São José, já pula para a parte de cima, já tenta mais ou menos brigar pelo bolo ali do G4, faltando duas rodadas para o fim. A gente não sabe como vai funcionar esse campeonato, já que tem o Juventude. O Juventude está com duas ou uma rodada de defasagem aí, muito por causa dos problemas que o Rio Grande do Sul enfrenta. Então, a gente não sabe muito bem como é que vai ficar a definição para esse grupo. Mas é importante a vitória do São José para voltar a sonhar com o G4 da tabela e afundar de vez o Minas Brasília. É verdade. Esse detalhe que você falou, a gente vai ver a tabela e vai dar para ilustrar melhor sobre isso. Mas a questão é a seguinte, o campeonato está parado para os clubes do Rio Grande do Sul, todos os clubes, futsal, futebol feminino, campeonato brasileiro em todas as suas divisões, está parado. Eles não estão jogando por conta da tragédia lá no Rio Grande do Sul. Agora, o detalhe é o seguinte, quando voltarem a jogar, eles vão voltar em desvantagem em relação aos outros. Porque os times continuam jogando, continuam treinando e eles não. Eles não estão treinando, não tem lugar, tem muito time que não tem lugar para treinar por conta dos problemas lá. E como é que fica? Vão voltar em desvantagem, déficit muscular, déficit técnico também, porque não está conseguindo treinar. Não sei como é que vai ser se... no futebol feminino não tem rebaixamento, né? Mas as outras competições, por exemplo, que tem rebaixamento, não sei se vão adotar aí... A Série A2 tem, né? Porque tem a Série A3. Ah, verdade. Agora vai ter a Série A3. Tem razão, tem razão. A Série A3 tem. Então eu não sei se eles vão adotar, por exemplo, que os times do Rio Grande do Sul não sejam rebaixados, como já teve a questão da Chapecoense, né? Não sei o que eles vão fazer, mas que vão entrar todos os times do Rio Grande do Sul, quando voltarem e tiverem condições de treinar, vão entrar em desvantagem em relação aos outros. É uma questão que precisa ser pontuada mais para frente. Agora, em relação ao São José Brunão, é vencer ou vencer, porque senão a coisa complica. Vamos dar uma olhadinha aqui como é que está a classificação, até para a gente ilustrar e mostrar. O Bahia, liderança, liderança completa. Saúde, Bruno. Obrigado. E eu falei que era a quarta rodada, na verdade, a quinta rodada, né? Porque o São José já tem aí quatro jogos na competição, mas o Bahia, líder lá em cima, 12 pontos, quatro jogos, quatro vitórias, seguido pelo Taubaté. Boa campanha aí da equipe do Taubaté. Misto Juventude, e o Juventude tem só apenas três jogos, como a gente já falou. O Juventude e o Doce Mel, que seria o confronto aí da última rodada, não aconteceu por conta dos problemas lá no Rio Grande do Sul. Atlético Paranaense, São José, Minas Brasília e Doce Mel estão fora da zona de classificação. E olha como é que é importante a vitória do São José. Se vencer, vai a sete pontos, pode até figurar aí entre os quatro primeiros. Se perder, justamente o Minas Brasília já encosta no São José e vai dar uma embolada no grupo. Então, jogo para o São José buscar a vitória, porque senão vai complicar para a equipe do técnico Adilson Galdino. Futebol feminino, mais alguma coisa? Não, é isso mesmo, São José. Tem que vencer, porque ainda bem que tem o Doce Mel lá, que dá para, né? Tipo, o Doce Mel vai ser abaixado, mas tem que dar uma olhada para trás também, para não ficar muito para trás. Pois é. Então, sucesso para as meninas. Jogo marcado para o próximo domingo, 10 da manhã, lá no estádio Bezerrão. Segunda-feira, claro, todos os detalhes para você aqui dentro do nosso Hora do Esporte. Brunão, mudando de assunto, olha que notícia bacana. A notícia já é sabida, mas tem alguns detalhes aí, ó. A cidade de São José dos Campos vai sediar no dia 30 de maio, feriado aí de Corpus Christi, o Jogo das Estrelas do Basquete Feminino, evento promovido aí pela Liga de Basquete Feminino, a LBF. O evento será realizado na Farmaconde Arena e vai reunir as principais atletas da temporada da Elite do Basquete Feminino Nacional. Após 10 anos, a nona edição do jogo comemorativo retorna a São José dos Campos, que sediou o primeiro realizado. Eu estive lá, entrevistei a Hortência naquela oportunidade, uma simpatia, atendeu todo mundo, bateu foto, arremessou bola. Foi um espetáculo a presença da Hortência e outras jogadoras de renome também naquela manhã. Por conta aí da pandemia de Covid-19, o Jogo das Estrelas não aconteceram nos anos de 2020 e 2021 e agora está de volta. E neste ano, haverá o desafio de habilidades, o desafio de três pontos e a grande novidade, o desafio Rainha da Quadra, que premiará aí a melhor atleta na disputa mano a mano, aquele um contra um. A nona edição do Jogo das Estrelas, você está vendo aí, Estrelas Feminino, também marcará uma homenagem aos 30 anos da conquista do título mundial da seleção brasileira. O evento homenageará as atletas que fizeram história na Austrália ao bater a China na final por 96 a 87 e na semifinal eliminar nada mais nada menos que os Estados Unidos. presenças confirmadas, Magic Paula, Janete, Roseli, Simone, são algumas das estrelas que estarão por aqui. Quem sabe a Hortência também vem para completar esse time. A Alessandra podia vir também, ela jogou aqui em São José e fez parte desse elenco aí. E desse elenco aqui campeão vai fazer 30 anos da competição, somente não temos mais a presença da Ruth que faleceu justamente em virtude da Covid-19. Fica a nossa lembrança para ela também, foi muito importante nesta conquista, quase vai completar agora no próximo dia 12, 12 de junho na verdade. 30 anos dessa conquista, espetacular, Bruno. Muito bacana a gente rememorar essas, comemorar de novo com essas estrelas do basquete e aqui em São José dos Campos, próximo de todos. Muito bacana essa iniciativa, quem for lá acho que vai gostar de ver essas rainhas, não só a Rainha Hortência, que pode aparecer, mas a Magic Paula, enfim. As rainhas do basquete brasileiro de novo enquadra. Se não estou enganado, esta medalha, essa conquista do basquete brasileiro em 1994, um ano aí marcante para a gente, o ano do tetra, o ano do falecimento do Ayrton Senna e também essa conquista inédita do basquete feminino. Talvez essa tenha sido a última grande conquista do basquete brasileiro, tanto no masculino quanto no feminino, um espetáculo de encher os olhos desse time de basquete feminino com Paulo, Hortência, Janete e tantas outras aí, Alessandra e Ruth e todas elas. E você vai poder ver de pertinho, próximo dia 30 aqui na Arena Farmaconte, tá certo? Informações você encontra aí através do site da Prefeitura de São José dos Campos para ingressos, tem ingresso solidário, R$ 5,00 ingresso solidário, R$ 10,00 aí inteira, muito bacana, acessível para todo mundo, tá certo? Vamos fazer o seguinte, vamos para o último intervalo do dia, na volta tem futsal, tem basquete feminino em destaque para você, não sai daí, já já voltamos. Muito bem, estamos de volta com o Hora do Esporte, falando agora de futsal. Hoje, hoje nada, amanhã, sete da noite, o São José volta à quadra pela sétima rodada da Liga Nacional. São José vai até Jaraguá do Sul para enfrentar os donos da casa. O São José vem de vitória em casa para o Santo André 5x2, lembra, né? O jogo aqui bastante movimentado e o São José hoje ocupa a décima posição com 10 pontos na tabela de classificação. O Jaraguá é o quinto colocado com 12 pontos e eles têm um jogo a menos em relação ao São José. E olha só, o time de Santa Catarina vem de quatro vitórias seguidas na competição. Jogo duro, jogo complicado, mas é esse tipo de jogo que é bom para o São José chegar lá e beliscar três pontos fora de casa. É, o Jaraguá que é um time tradicional do futsal brasileiro. Não é mais aquele, aquela força que foi há um tempo atrás, mas é um time muito forte. Mas é um time que ainda carrega suas conquistas, exatamente, as estrelas na camisa. Então, é um jogo difícil para o São José, mas quem sabe aí o São José não consegue o pontinho, né? Naquela semplicada que a gente sempre fala, né? Conquistar as vitórias em casa e beliscar um pontinho ou outro fora de casa também, que ajuda na tabela. Pois é, o São José tem um jogo trágico lá em Jaraguá, numa semifinal de Copa Brasil. Passaram a mão no São José contra aquela fortíssima equipe de Jaraguá, de Falcão, Lenízio, Franklin no gol. É, aquilo lá dói no fundo da alma do torcedor do São José futsal, mas faz parte, acontece. E, Brunão, a gente vinha falando aqui, né, que essa nova regra aí, não é regra, né? Pode chamar de regra, que agora tem rebaixamento dentro da Liga Nacional de Futsal. Só que não é puro e simplesmente, os quatro últimos caem, não. Deixa eu colocar a tabela aqui para a gente dar uma olhada. Primeiro, a primeira parte da tabela, tem uma cacetada de time, né? Então, ó, o Sorocaba é o líder, o Praia é o segundo. O segundo São José aparece lá, em décimo colocado, uma campanha razoável até aqui, razoável para boa, né? Décima colocação com 10 pontos ganhos, o Moarama, Foz Cataratas. Virando a tabela, a gente olha ali, ó, Campo Morão, Cascavel, Minas, aí lá embaixo, aqueles quatro vermelhinhos ali, ó. A gente vinha informando que os quatro últimos eram rebaixados direto. Então, antes, a gente estava dizendo o seguinte, que se terminasse hoje, Blumenau, Santo André, Tubarão e Brasília estariam rebaixados. Só que não é assim, não. Eu fui alertado, inclusive, pelo Gabriel Pichu, técnico do São José, que não funciona dessa forma não, simples assim não. O que eles vão fazer? A Liga adotou a seguinte metodologia para definir os rebaixados para a Série B da Liga Nacional. Vai pegar a classificação final do ano de 2023. Todos os jogos, os times lá de 2003, você vai somar os pontos junto após os vinte e tantos jogos aqui do ano de 2024. Vai somar na soma dos dois anos, 2023 e 2024, vai ver quem é os quatro piores nessa somatória. Aí sim será decretado o rebaixamento. Então, clubes que terminaram, por exemplo, o Brasília terminou mal, o Brasília terminou como lanterna lá. O Brasília já começa mal demais, né? Porque o Brasília, se eu não me engano, teve 13 pontos totais em 2023. E agora, ó, está com zero ponto. Ou seja, é franco favorito mesmo a cair. Tubarão, a mesma coisa. O Taubatec hoje, por exemplo, décimo nono colocado, se eu não estou enganado, ano passado ele estava dentro da zona de rebaixamento. Só que ano passado não tinha. Então vai ter essa somatória das duas classificações, 2023 e 2024. E aí vai ver os rebaixados. É meio esdrúxulo isso, mas é o campeonato, Brunão. É, a CBF fez isso em 99, de tirar a média de um campeonato de 98 com o de 99. Não deu certo. Aí a federação, o pessoal do futsal faz o quê? Vamos copiar o que deu errado. E vamos fazer parabéns pra quem... Ó, palmas pra quem fez o regulamento aí, ó. Parabéns, nota 10, viu? Pois é. Continue assim. A gente elogia a Liga, que a Liga é bem organizada, o site deles é bem atualizado, tem muita informação bacana, mas esse regulamento realmente deixa a desejar. Não tem dificuldade nenhuma de fazer. Os quatro piores descem, assim, é simples, é simples, claro como a água e fácil de fazer. Façam da próxima vez. É, e o time que já está com dificuldade ano passado, vem com dificuldade pra esse ano, então é franco favorito a cair, né? É uma sacanagem também. Mas, enfim, faz parte da vida, os clubes também assinaram, né? E agora tem que seguir o barco. Brunão, pra gente fechar, a informação não para o tempo urge falando agora de basquete feminino. São José Basquetebol entrou em quadra ontem pela sexta rodada do retorno da LBF e voltou a perder na competição. O time do técnico Leandro Leal foi até o ginásio Galegão, em Blumenau, pra enfrentar as donas da casa e foram superadas pelo placar de 63 a 48. Placar de Chupetim, hein? Essa foi a oitava derrota consecutiva das meninas dentro da competição. E mesmo com mais esse revés, o São José se mantém na nona colocação, só que agora com 25% de aproveitamento, sendo 4 vitórias e 12 derrotas em 16 partidas até aqui. Time volta à quadra pela Liga, já na próxima segunda-feira, 7h30 da noite, lá em Araraquara, contra o Sesi, outro adversário complicado, Brunão. É, se a sequência fora de casa é difícil pro São José, quem sabe aí vamos torcer pra uma vitória, pra interromper essa fase difícil de derrotas aí, derrotas do futebol, né? Tá com uma sequência ruim, sem vitórias, o basquete feminino também. É, vamos torcer pras meninas, porque o time é bom, é um time jovem, a gente sabe, pros padrões da competição. Mas não era pra estar com essa montoeira de derrotas seguidas aí, não. Vamos torcer que o time se reabilite na próxima segunda-feira, lá em Araraquara. Brunão, vambora? Bora. Bora, Brunão, um grande abraço pra você, ótimo final de semana, cuide da garganta, segunda-feira estaremos de volta. Vou tomar o meu xarope com mel e limão, e até segunda-feira com uma voz, talvez, possivelmente, um pouco melhor. Gripe cura com limão, juro bebe pra azia, já dizia a música, hein? Que beleza. Muito bem, vamos chegando ao final do programa de hoje, agradecendo a sua audiência, a sua paciência. Luizão, aquele abraço, sempre um prazer estar ao seu lado, ao lado do Brunão. Você fica agora com a programação da TV Câmara, eu, Brunão, Luizão e grande equipe. Voltaremos na segunda-feira pra atualizar tudo pra você do esporte aqui de São José dos Campos. De minha parte, grande abraço, até segunda. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho